Eu preciso beber água, viu? Você sabe que tem que beber água? E eu falo isso pra mim mesma, sabe por quê? A gente vai ficando velho e vai tendo confusão mental por falta de água. Nossa, eu já ouvi falar isso. Não, parece brincadeira, mas não é. Quando você vê que o idoso tá começando a falar umas coisas, vai investigar porque, às vezes, é desidratação. Olha, desidratação. E eu não tomei água hoje. Então você tome sua aguinha. Enquanto isso, Eliane Tanelli... É isso aí. Então, a proposta hoje é trazer uma caixinha de caixinha de leite. Olha só que legal. Mas podia ser uma caixinha de suco, poderia ser daqueles achocolatados menorzinhos, poderia ser qualquer tipo de caixinha, até de papelão, se quiser fazer, de madeira. Mas a proposta é reciclar mesmo. Inclusive, eu fiz hoje exatamente pensando na criançada que tá lá em casa, né? Que, de repente, pode aí fazer com a vovó, com a mamãe, né? E eu achei muito legal. Alguma coisa bem lúdica. Olha, gente, essa casinha, ela é muito charmosinha. Aí você vai falar, Rita, mas ela tá tão certinha. Aham, o segredo a gente vai saber já já. Vamos desvendar o Mr. M do artesanato. Mas é isso, ó. Bom, eu peguei uma caixinha de leite comum, ó. Tirei aqui a partinha de cima, pode ver que é super simples. Aqui você pega uma régua e marca 14 centímetros, risca, faz o risquinho aqui, e depois é super simples. Não tem muito... Eu não gosto de muita medida, porque você fica muito limitada. Eu gosto que as crianças, as pessoas, elas viajem na criatividade delas. Por isso que eu não gosto de muita medida. E aí você, o que eu peço sempre é, que pode ser 14, 10, o tamanho que a pessoa quiser da casinha. Mas que ela faça essa marcação aqui, ó, e depois recorte. Eu recortei... Diagonal. Isso. É só recortar. Você marca daqui até o cantinho mesmo da caixinha e já risca e já corta. Tá. Eu mostrei aqui, inclusive, ó, que eu deixei um pedacinho aqui atrás da caixinha, porque eu gosto pra me ajudar a fixar o telhadinho depois. E aqui na frente é a mesma coisa, ó. Deixa um pedacinho também. Ó, eu deixo só um pedacinho. Outra coisa que eu faço muito é esse tipo de telhado. Sabe por quê? Eu lembro muito, assim, os telhadinhos de fundo de quintal, sabe? Que é uma caída só. E ela é fácil de fazer. E você consegue criar, assim, uma comunidade mesmo, porque você vai fazendo várias. Ó, que delícia. Aí eu deixo isso aqui e aí eu vou só pintar, ó. Vocês estão vendo que não tem nada de diferente. O que eu fiz aqui, ó? Até trouxe já uma adiantadinha, porque aqui é tudo corridinho. Aí eu usei, ó, com um rolinho de espuma. Ó, com um rolinho de espuma. Eu passei aqui, ó, e pintei ela todinha com duas demãos de tinta chalk índico, ó. Super fácil de fazer. Feito isso, você vem brincando... A tinta chalk, ela não precisa passar o primer por baixo. Não, não. É uma... As pessoas até me perguntam, tinta chalk é uma marca? Não, é um tipo de tinta. Do mesmo jeito que tem tinta PVA, tinta acrílica... Tinta pra tecido, tinta... A tinta chalk é um tipo de tinta. É uma tinta que ela dá ancoragem aonde você... Você não... Aliás, você não precisa dar ancoragem. Ela vai direto, sem essa necessidade. Do primer. No primer, no metal, no papel, em qualquer lugar. Tá. Não precisa do primer. Não precisa do primer. Aí eu passei em todos. Deixei aqui, ó. Deixei aqui só esse pedacinho, só pra mostrar pra vocês que eu usei várias cores da mesma tinta chalk, ó, várias cores, mas eu deixei aqui amarelinha só pra gente dar e explicar como é facinho de fazer, ó. Você tira aqui um pouquinho. Ela é bem viscosa, ela é bem grossa, tá? Uhum. Você vem aqui com ele, pega essa esponjinha, essa esponjinha é aquela de banho, gente. Olha aqui, toda furadinha, ó. Você dá... Deixa eu colocar aqui pertinho pra eles visualizarem melhor. Eu tiro o excesso, já tinha passado a cor branca, a cinza e agora eu venho aqui, ó. Ó, e faço com maior delicadezinha, ó. Uns pontinhos amarelos. Uns pontinhos, só pra dar aquele charminho. Mas isso é o que eu gosto de fazer, tá, gente? Aí cada um vai... De repente pode pôr um estêncil, bom, enfim. Feito isso, a minha... Praticamente a minha caixinha da casinha já tá pronta. Por isso que é legal com a criançada, porque não tem muito mistério, né? Isso é bom. Bom, feito isso, eu vou deixar ela reservada aqui e vou agora ensinar a fazer o quê? O telhadinho, que é bem rapidinho também, ó. Ó, sabe aquele papelão que você tem em casa, lá descartado? Ah, é de caixa. De caixa de papelão, ó. Ela é super fácil de fazer, ó. Você vai retirar ele daqui, esse papel que fica em cima da parte ondulada do papel. Tem gente que vende, já, esse papel ondulado nas lojas de embalagens. Mas não tem necessidade de gastar, né, gente? Aliás, eu tô aqui pra ajudar a reciclar. Aí, feito isso... Eu fui pra casa. Aí, feito isso, você vai recortar do tamanho da sua casinha, o telhadinho. Eu não costumo colocar ele assim de lateral, sempre de compridinho, porque é o formato dos nossos telhados, né? Feito isso, eu vou usar aqui, ó, esse mesmo isopor, só pra mostrar pra vocês que eu já trouxe e pronto, né? Mas só pra mostrar pra vocês a facilidade que é, ó, de colocar. Eu fico apreensiva com o tempo, mas é fácil, ó. Você vai colocar um pouquinho de goma laca em color. Espero que ela não escorra. Posso ajudar você? É, pode, meu amor, que acho que ele entortou. Pode pôr... Você não quer pôr um pouquinho o excesso aqui? Vamos tirar o excesso? Vamos deixar só mesmo o tiquinho aí. Isso, obrigada, amiga. Aí, eu venho aqui com um tiquinho de anilina castanho, ó, bem tiquitinho mesmo, ó. Ó, bem tiquitinho, porque quem vai ativar ela é a nossa goma laca. E vou deixar do ladinho, ó, um pouquinho de purpurina em pó, só pra dar uns nuances. Depois eu vou mostrar que a mesma purpurina eu usei pra fazer o telhado inteirinho feito de metalizada, metálica. Ó, aí eu venho aqui, ó, até deixa eu puxar logo, ó. E ele vai ficar, olha... Estão conseguindo pegar aí, ó? Ó, ele vai ficar com esse efeito. E pegou uma laca, então? Com uma laca misturada com anilina castanho, ó. Deixa eu puxar aqui antes que escorra pra nossa mesa, ó. E aí vai depender da pessoa se ela quer, ó, mais escuro, mais clarinho, ó. E eu gosto de pintar ela toda assim. E depois, com a mesma goma laca, ó, aqui, ó, do ladinho, eu venho aqui, ó, e coloco... Misturandinho assim, ó, com a minha purpurina em pó prata, ó. Então ele vai dando esses nuances, ó. Que é a cor original dessa telha, né? Exatamente, ó. Meio prateada. Meio prateada, porque essa daqui é mais antiguinha, ela já oxidou. E aí... E olha, a Eliane tá nele, ele tá pintando, mostrando pra você o efeito, como você chega nesse efeito, mas ela já trouxe um telhadinho pronto, mas a gente só vai ver esse telhadinho daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então tá, bora lá. Olha que coisinha mais linda, e você pode criar a sua casinha. A Eliane Tanelli trouxe essa ideia de reciclagem, aproveitando o papelão, aproveitando a caixinha do suco, do leite, aquilo que você gosta, mas também, o que ela vai ensinar nessa etapa, além da casinha, é como fazer a portinha e a janela. Aí eu falei pra Eliane Tanelli assim, eu quero fazer uma casinha numa telha, eu quero pintar a casinha e quero colocar a portinha e a janelinha, que é justamente a ideia dela de você poder fazer em qualquer, ah, eu quero fazer uma caixinha de colocar saquinho de bicho. Eu quero, porque eles são compridinhos também, né? Dá pra fazer uma casinha, dá pra você fazer o que você quiser. É, é isso mesmo. Você vai amar. Adorei a ideia. Então, eu também. Madeira, lata, o que é? Tudo, tudo que é vidro, garrafa, garrafão. Ai, já fico viajando nas ideias. Colocar a portinha e as duas janelinhas. Vai ficar lindo. Ó, se o senhor tem garrafão, o senhor guarda. Ó, aí eu deixei aquela parte aqui, ó, essa parte da abinha, da caixinha. Pra colar. Pra colar. Então, agora, ó, vou mostrar pra vocês como que ficou, né, o efeito final, ó. Eu gosto dessa coisa que dá a impressão que oxidou, né? Já mais antiguinho. E aí eu venho aqui, ó, com uma cola universal. Ops. Eu vou colar, ó. Eu vou passar aqui a cola aqui. Por que que eu gosto dessa parte? Porque é mais fácil depois, na hora de colocar esse telhadinho. Lembrando que aqui no caso... Essas alinhas ajudam. Ou ajudam. Lembrando que aqui no caso, você também pode fazer o encaixe com o próprio... Com a própria tampa. Ah, como você fez ali, eu vou mostrar daqui a pouco. É, porque aí você pode aproveitar ali dentro, né? Então, também é uma solução também pra fazer um porta-treco. Olha só que legal. Bom, ó, então eu vou deixar isso aqui, ó, secando, né? Vamos ver se ela pegou bem pegadinho assim, ó. Vou deixar isso aqui secando agora aqui, ó. Enquanto a gente vai fazendo a portinha e a janelinha. Eu seguro pra você. É, você segura, amor, pra mim? Seguro, pode deixar. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou ensinar vocês a fazerem essa parte que é a portinha e a janelinha, ó. Aqui eu tô usando a tinta renda, ó. Eu vou colocar aqui, ó, só uma casquinha, ó. Acho que os meninos conseguem pegar aqui, ó. Não precisa encher todo o molde de silicone com a tinta, sabe, Rita? É, esse molde, ele pode ser usado tanto pra essa tinta, como também pra biscuit, pra resina, aquela resina epóxi. Dá pra usar também com a cola quente. Olha quanta coisa legal que dá pra fazer, ó. E aí eu venho aqui e faço... Quantos produtos dá pra serem usados, né? E aí eu venho aqui e faço só uma casquinha, porque eu não preciso encher de tinta. A tinta vai chegar... Não, a tinta vai secar e vai ficar mesmo belezinha que eu vou mostrar pra vocês. Não vou preencher toda, porque a gente tem bastante coisinha pra fazer. Mas feito isso, eu vou deixar sempre, como o volume é maior de tinta renda, eu vou deixar praticamente de hoje pra amanhã. Eu vou deixar ela secando até amanhã. Olha, são quase quatro horas, até amanhã, às quatro horas, eu vou lá dar uma olhadinha se já terminou a secagem. Feito isso, ó, depois de seco, ela vai ficar exatamente assim, ó. Olha que lindo que ficou a minha janelinha. Nesse caso, fica sempre, às vezes, umas rebarbinhas, mas é só pegar a tesoura e tirar esse excesso. Bom, agora a gente vai pegar também a nossa casinha aqui, ó. Nossa casinha que eu acho que colou. É, acho que colou. Colou sim, ó. Mas também se não colou, depois a gente faz colar. Eu venho aqui agora e coloco aqui do lado, com a mesma cola, eu vou colocar aqui, ó, a janelinha. Ó, eu faço aqui, ó, passo aqui. Nas partes mais altas. Nas altas, opes. Aqui, mas a cola depois que seca, ela fixa bem, ó. Tá vendo, ó? Eu gosto muito da cola universal, mas pode ser usada a cola instantânea, pode ser usada a cola, a outra cola que é a de silicone, ó. E olha, eu quero aproveitar e falar o seguinte, essa tinta renda que a Iliane Tanele está usando, a primeira vez que eu ouvi falar de tinta renda com as possibilidades de usá-la foi com a Iliane Tanele. Ela, em parceria com a empresa, claro, desenvolveu, por isso que tem o nome dela. É o nome dela, Iliane Tanele. Porque essa, eu como eu tenho em casa e eu uso o Lili, eu vejo a qualidade. Então, eu não quero que as pessoas se decepcionem fazendo alguma coisa. Que você vai falar, ah, mas a moça ensinou. Não, então veja se tem o nome da artesã. É, mesmo porque a gente faz isso já com os aditivos corretos e com o químico, pra que não aconteça nada, ó. Eu tô provando pra vocês que o que eu fiz aqui, ó, tá aqui, ó. Não altere nada, não acontece nada. Por quê? Porque a gente, dentro da tinta, a gente já colocou o desmoldante. Você viu que eu não precisei passar nada no molde, né? Aqui, no caso, olha, dá pra ver que a portinha tá aqui e eu vou colocar mais uma janelinha aqui, porque eu gosto de... Uma casa bem iluminada. Bem, bem iluminada. Lili, você, a Lili ensinou a fazer borboleta, ensinou a fazer estrelinha, isso no começo. Hoje ela tem coisas mais elaboradas que vai, a gente cresce, né, Lili? É, a gente vai viajando nas ideias. E eu tenho na minha, na janela que sai pro terraço, no meu vitrô, eu tenho a estrelinha, a borboleta. É, eu vi a foto, ela me mandou foto, gente. Sabe quantos anos está lá? Ai, abafa. Não, pode contar. Pode contar. Faz mais de 15 anos, acho que faz uns 16, 17 anos. Eu até fiz um vídeo aqui um pouquinho antes, que faz 19 anos já que eu venho aqui. Quantos anos tem o mulher.com? 22. Então, então eu venho há 19 anos aqui. Olha isso, faz parte da nossa história. A gente tem muita história pra contar. Com certeza, mas o que eu, eu não quero tirar de lá, porque aquilo faz parte da minha história. Aí o pessoal fala, ai, que legal, é um adesivo, eu falo, não toca. Mas olha, não estraga, eu limpo o vidro e tá lá, bonitinho. Ah, eu falo, eu fiz até depois uns aí pra você mostrar, porque é uma das coisas mais divertidas pra criançada. Ó, normalmente eu faço e fico segurando, né, que no caso a gente não vai ficar aqui o programa segurando, todo, né? Então a gente tá mostrando aqui pra você que a mesma coisa eu faço também com a base, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, eu vou colocar cola instantânea. Agora é instantânea. É, agora é instantânea, ó. Eu vou colocar cola instantânea e vou colar ela aqui em cima de um papelão. Que também eu pintei pra ficar como base, porque eu acho, assim, meio estranho, sabe, ficar de qualquer jeito jogada. Ah, você pôs uma graminha. Pôs, eu fiz, deu uma batidinha com a tinta. A mesma coisa que eu faço na caixinha, eu fiz ali. Aham. Aí também, eu venho aqui, ó. Eu trouxe aqui uns, uns, uns musguinho, né? Que eu acho também que fica importante colocar aqui, ó, nas laterais. Acho que eles estão conseguindo pegar, né, Rita? Estão. Ó, eu faço nela toda. Lógico que aqui, não sei meu tempo aí. Tá, tá tranquilo. Tá. Aí eu venho aqui, ó, já vou passando a cola e ao mesmo tempo já vou colando esse musguinho, olha. Dá a impressão que fica uma bagunça, mas fica mesmo, tá? Mas tudo bem. Depois a gente limpa. O importante é a criançada curtir. Gente, fazer isso com as crianças nas férias é muito legal. A Laurinha falou assim, Fó, mas você não ia te ajudar? Porque ela tem sete anos, eu escutei eles falando aí sobre as crianças. Gente, ela tem sete anos, mas ela me ajuda a fazer tudo. Quando eu, as minhas tintas, elas vêm sem os rótulos. E eu tenho que rotular, e eu rotulo ela lá em casa mesmo. Aí ela, Fó, a minha mãe não quis te ajudar, mas eu quero, Fó. Deixa eu pôr esse negócio aí, Fó, porque ela sempre me ajudou a fazer isso. Ela tá lá me esperando pra fazer. Eu falei, amanhã a Vó vai fazer com você. Aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo que belezinha que fica, ó? E ainda, olha só, que legalzinho que eu fiz. Isso aqui é uma tampinha, tampinha de tinta. Eu peguei a tampinha, aqui também eu vou colocar aqui, ó. Pintou? Pintei ela com a mesma tinta, coloquei lá uma florzinha, ó. E vou fazer o... O vazinho. O vazinho. Olha que charminho que vai ficar, gente. Olha. Vai ficar belezinha. Eu gostei demais, mas eu não posso deixar de mostrar uma coisa... Mostra. Pra vocês aqui, ela falou sobre... Aqui ela colou o telhado, como você tá vendo aí na imagem, tá colado. Mas aqui ela fez um encaixe. Isso, mostra. Por quê? Porque lá dentro ela colocou uma lâmpada. E eu recortei ali, coloquei um papel vegetal. Ó. Não vou conseguir tirar daqui, mas eu não sei se vocês conseguem. Pode? Pode, não tem problema não, ó. Ó. Ela colocou uma lâmpada, tá acesa, caiu de novo. Não tem problema. E ela fez um encaixe com a própria... Com a própria caixinha do suquinho, o telhadinho. Esse aqui não, esse tá colado. Esse tá colado. Mas eu achei legal que pode fazer no grande, pra guardar, brinquedinho, pecinha. Por isso que eu acho legal essa coisa da reciclagem. Eu acho também essa coisa da reciclagem envolver as crianças, porque elas são o nosso futuro, né? Hoje a gente já é véia já, a gente já sabe o que nos espera. Tá véia, é só ela. Ela tá falando por ela mesma. Mas a gente tem... Mas a gente tem as crianças, gente, que elas são o nosso futuro. Elas vão, olha, aprender a fazer coisas diferentes. Vão ter o dom das mãos. Manualidades, né? Manualidades nas mãos, mas que a gente incentiva elas. Não adianta só jogar lápis na mão delas. Não, olha que coisa linda que ficou. E eu só posso... Nós falamos dos adesivos, aqui ela criou os personagens. Ah, é do filme. Divertidamente. Mas ela fez também um pote ali pra colocar o suco, marcado ali, São João. Com balão, milho, fogueira, uma suqueira. E eu achei muito legal. Então, você pode fazer as velas lá embaixo, que tem o Espírito Santo. Enfim, dá pra você criar muitas coisas. Esse é o trabalho da Eliane Tanelli. Achou você no Instagram, no YouTube. Arroba Eliane Tanelli. Vocês vão me seguindo, vão vendo lá todas as artes que a gente faz. Tudo que a gente tem feito ultimamente, os parceiros. E é um prazer ter você. Não, o prazer é meu. Eu venho feliz na estrada. Só o titano. Oh, delícia. E olha só, gente. Agradecendo aqui a Eliane Tanelli pelo carinho, né? O carinho dessa arte de hoje. É um prazer. Agradeço aí. E olha só.